Quem é que tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima, velho, eu tô aí! E aí, Palácio dos Marinhos! Só que com o fim de Deus, deixa a mãozinha em cima! Não abaixa a mão! Deixa a mãozinha em cima! Eu quero ver o Palácio dos Marinhos com a mão em cima! E agora é... E o Robinho? O Robinho tá na área, papai! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima, velho, eu quero ver! Bate na palminha! Bate na palminha! Vai! We will, we will rock you! We will, we will rock you! Não tome a sopa muito quente, senão você vai queimar sua boca! Só quem tá solteiro? Só quem é sincero? Joga a mãozinha pra cima! Joga a mão pra cima, mão pra cima! Agora, agora, agora vai! E vai no caqueando, que vai no caqueando, vai mexendo! Bota na pressão, meu Rob! Bota na pressão, meu Rob! A maior pressão de japonês, hein? O do porte-merde começou! Lá vem o Rob sacudindo tudo no Palácio, papai! Vai, 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 vai! Vem! Vem, periquita! Vem, periquita! Olha a galera chegando, invadindo o Gabi G! Vai! Vai, 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 vai! Eu quero saber quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima bem alto aí! Quem é safado de verdade, dá um grito! A mulher que tá solteira, dá um grito bem alto, que eu quero ver! Só os periquitinhos virgem, dá um grito bem alto! Joga a mão pra cima, mão! Joga, 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 joga! Bora, meu Rob! Pra cima, pra cima! Põe a mãozinha pra cima, invadida! Tcha-tcha! 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 Sacote, papai! Sacote, o Ninho! Bora pra cima, DJ! Solteita, solteiro! Joga pra cima! Joga, joga, joga! Começa! Joga! Joga! Mais cara de pau no marco, por ali com a gente, também, maratina, média fuga! Alô, Bredo! Alô, Rogério Sefreio! Meu parceiro Alexandre Cabeludo também tá na área! Bora, Rogério, e você também! Toma! Toma, 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 toma! Alô, Fabrício! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Tcha-tcha, incrível! Agora é pra dar-lhe laçada, ligada, laçada! Bora, pancada! Porrada! Pode copiar, pode vir com a bazuca! Bora, sacode tudo hoje aqui no palácio! Sacode! 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 Sacode tudo! Galera do Camarote, por ali também doido, gostei de um abraço pra você! Vai, vai! E aí, tato? Pega o sac e vem mexendo! Pega o sac e vem mexendo! Agora é moda esse sac e é da hora! Que é, que é? Agora é moda esse sac e é da hora! Opção! Mega! Opção! Só foi pra aquecer, papai! Cadê o grito da galera solteira hoje aqui no palácio? Será que tem mais mulher solteira ou mais homem sincero aqui? Cadê o grito dos homens? A macharada tá muito fraca hoje! Cadê o grito das mulheres? Pega o palácio! Bora, meu performático, DJ Jefferson! Bora começar as emoções hoje aqui! Chegue mais um chino, meu DJ! Aparelhagem de porte médio que mais cresce no estado do Pará! Se vier com palhaçada, a gente dá-lhe a laçada! Para tudo, meu DJ! Para tudo, para tudo, para tudo! Só se for agora, DJ! Primeiramente, uma salva de palmas pro punk som aí! Peraí, eu vou ouvir ainda! Uma salva de palmas pro punk som! O show profissional vai começar agora! Peraí, 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 peraí! Eu quero ajudar vocês com o que você faz com mais comigo! Será do show? Com certo? Opa! A mulher que não depende de homem pra nada vai ajudar aí! Cinco! Peraí, eu vou ouvir ainda, Anderson! Eu quero do meu jeito, DJ! Eu acho que a galera tá precisando beber mais ainda, DJ! Eu quero do meu jeito! Será? Aqui, o show é profissional! O maior show de aparelhagem do porte médio do momento! Cinco! Quatro! Três! Um, dois! Aqui tem promoção! Aqui é hobby! O maior show de aparelhagem do porte médio vai começar! O maior show de aparelhagem do porte médio 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 do Mexeram, foi com o doido Então toma Mexeram, foi com o doido Então toma Se meter a cara, vale, vale e a laçada Mexeram, foi com o doido Então toma É como eu sempre digo Mexeram, foi com o doido 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 Bota na versão teu hobby Basta não, basta não Basta não, basta não, basta não A mulher que tá solteira Joga no bracinho, pra cima, pra cima Gira teu racinho, gira teu racinho Gira teu racinho, gira teu racinho Um, dois, três Agora A mulher que tá solteira Joga no bracinho, pra cima A mulher que tá solteira Joga no bracinho, pra cima A mulher que não depende de homem pra nada Cadê a torcida do Pai Sandu aí? É muito fraca, ela hoje A torcida do Pai Sandu dá um grito Ixi A torcida do Pai Sandu Como eu sempre te falo A gente tem que saber chamar a galera Principalmente a galera que é fanática Quem é do clube do Remo faz barulho Tô te falando Sai, sai da frente Sai, sai da frente Pera aí, Xuxa Eu ganhei, ganhei, ganhei Pera aí, maninho, um pouquinho Abaixa um pouquinho, aqui não é meia dúzia não Aqui é o palácio inteiro, maninho Como é que é O show O que é O que é Vira se eu vim Já começou O show doھob Já começou O show doھo Já começou O que é O que é O que é O cheiro de thatís Como é que Então toma Toma! Eu acho o seguinte, DJ. Por que, mano? Me disseram que tem uma pessoa que tava viajando. Ela estava bem pra longe, DJ. Pra onde ela tava? Ela estava pra Arábia, Saudita, Exito, tudo por aí. Marrocos. Já vem pra lá, já? Oi? Liga o estrangeiro, já. Liga o estrangeiro. Ela tá rolando toda a língua dela. Chama ele. Me disseram que ele tá de volta. Gordinho do treme. Cadê você, gordinho? Me disseram que ele tá doido. Ele veio da Arábia Saudita, Marrocos, Egito. Vem cá, gordinho. Será, rapaz? Esse aqui é o gordinho do treme. Tá de volta do Rob, meu irmão. Mentira, DJ. O que tá acontecendo contigo, gordinho? O que tá acontecendo contigo? O que tá acontecendo contigo? Eu acho que ele não tá bem, DJ. Eu acho que ele não tá bem. Aí, produção, traz uma água pro gordinho, por favor. Você sabe que eu acho que isso aí é... É mudança de clima aí, rapaz. Produção, produção, por favor, gente. É gordinho do treme. É, produção, traz uma água pro gordinho. Pelo amor de Deus. DJ. Fala, maninha. Ele tá assim, mas eu acho o seguinte... Tu viu o Chaves? Não tem quando o Chaves pega o pinipaque? Tem que jogar uma água. Pois é, mas tu não vai jogar água na coça desse porra aí. Olha o tamanho dele. Mas, peraí. Peraí, peraí. Peraí o seguinte, sabe o que tu faz? Faz o mesmo. O Chaves, ele joga uma água na cara dele. Tu vai pegar o teu sax pra reanir mais gordinho aí. Segura aqui meu microfone, rapidinho. Vai. E, rapaz, meu Deus do sul, viu como deu certo? Tu viu? Mas me disseram que quando ele veio da Arábia Saudita, do Egito, ele tava vendo aquele negócio de desmandamento, ele ficou ligado. Ele não gostava de ver as meninas dançando, assim, ó. Sobe, gordinho, sobe, gordinho, vai. Mexeram, foi com o doido. Então, toma! DJ, as emoções estão a mil aqui, meu DJ. Gordinho, não para não, que o bagulho vai endoidar, vai! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem carro a todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Vai num batidão, vai num batidão, vai num batidão, que bota a bota na pressão que vê, gordinho, e bota, meu DJ! Fala, menino! Opa! Tu tá muito louco hoje, né, DJ? Hoje eu tô muito louco! Mexendo com o doido, menino! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar... Empurra, gordinho! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar... O DJ! Fala, menino! A parada que tá muito pressão hoje, meu Deus do céu! Como é que tu quer ir, Dan? Meu Deus, tá muita pressão hoje aqui nesse hobby, meu DJ! Eu não sei o que tá acontecendo! Tu tá doido, eu tô mais doido ainda! O para-choço e o rimaginto é mais doido ainda! Sabe o que o pessoal gosta? Vou ver, o que ele gosta! E ame quando não merecer, hoje somei com você! E se tiver, o raiado, tu doido! Até recordar, os indivílias! É desse jeito, viu? E a solidão sufocou, ames com você, isso faz dom... Eu quero ver o galerão do Palácio cantar bem alto! Vem, Aldo, vai! Mais alto, eu quero ver mais alto! Para-choço já registrando tudo, é assada! E vocês? Vamos baixar o som, vamos baixar o som! Vocês, vocês, vocês! Mexeram, foi com o doido! Então toma! Vem cá! Vai, 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 vai! Bora no Gordinho, vai tremer! Gordinho, vai tremer! Bora, Checo! Todo mundo, Alexandre Cabrera, o Flamengo Ferrari! Também vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai! Bordinho, tu não pode perder as tuas raízes, Bordinho! Isso aqui é parar! Isso aqui é cultura! Vem quando não merece! Ele endoida quando a gente toque isso aqui, ó! Ei, porque nós, o que tem, dizem que não falamos bem, que falamos muito, que somos coisa... Eu quero ver, fala! ...pero que somos mal-hablados e que somos flojos. Mas vejam o movimento de cadeira que lhe trazemos, ora! Ei, se menea, 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 se menea! Se menea, 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 se Silvia ajuda o Barachô E está por aqui com a gente também Os jovens do meio Mexeram, foi pro doido Então toma Sacote tudo Que vai endoida, endoida, endoida Olha o galerão do Palácio Como chega endoida E o que? Barachoninho Silvia Chiu O do Palácio O número um E toda a galera por ali Olha como está o Palácio dos Lares É a gravação do DVD Tecno Melody para o Brasil Para o Palácio dos lares Quando acordé Coloquei Aíksen o Palácio dos Lares Você apostava Muita pressão E nos volt centradores isa de gritar Vai, 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 bota na pressão, meu hobby Fábio Menos Wallace, cara, você, meu parceiro Alô, povo, bora, galera, um porradão Cabeção, e o DJ Xuxa vai tocando, vai, vai, vai No caqueado Vai no caqueado, bota, bota na pressão Bota na pressão, meu hobby, bota na pressão Bota na pressão, meu hobby, bota, bota, bota agora Alô, Jep, você não chega, já é a pressão? Solta a caixa postal Alô, Manique, um abraço pra você E os nossos incríveis do hobby também Fome, não, os riberis, o amor também O Totó, o Gleito, o Canequinha, o Casinho, o Kelly, o Pink Alô, Play Sacudindo o palácio nos mar de nosso hobby Chegou a hora do energizante, bora aquecer Alfa, bom, bom, também, o aniversariante Ele está aqui, meu irmão, valeu Vai, 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 vai Alô, Curião Tá ali, tá ali O G verso assiste E as novinhas do Ninho do Águia Maria Padilha Maria Padilha Toma 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 Toma, toma Alô, Checão Edno Pode copiar, pode vir com uma vazuta Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, mexe, mexe, mexe Eu quero saber quem é gordinho, quem gosta de ser gordinho Bota a mãozinha pra cima Quem gosta, segue o gordinho aí, ó Ela dá a remoçada por ali com a gente também Os nois carados do Marco Gordinho faz gostoso Seja magrinho, gordinho Mas quando o gordinho pega, moleque, né, branquinha Ele faz gordinho Olha o puff live do lado Gordinho Desse jeito cê me deixa louco Um, dois, três, vai, 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 vai Mega Robinson Deixa comigo Um, dois, três, vai, 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 vai... Olha o gordinho Canção Cara de pau lo Marco Também doidando com a gente Ondrinho É, vai que cola Vai que cola A lameu, Me! Quero Patrícia Betapa Claou Toma, toma 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 É ちão Aba, são Vocês, amiga Alô, Celo, GDG, você também! Isso é uma pressão, né, Chão? Quica, 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 agora, agora, agora! Toma a laçada, meu irmão! Tira o laçinho! Tira o laçinho! Laça tudo, ué! Laçada, laçada, laçada! Sali, 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 vai! Alô, Preto! Alô, Camarote! Viriquito! Tá chegando o aniversário do meu parceiro Vito! Nos caixa baixa, papai!